A Ifeza se continua ao teste e vai arranhar no produto se da ser o que irá reglir, também o laboratório se da o que irá. Plano prioridade da Inspetora-Geral Fon, se é a reúna do Laboratório Nacional, também o problema na Bema que a Ifeza enfrenta durante a Némaca, o laboratório pode arranhar o teste para o produto serão belegadamente contaminados. Também a Inspetora-Geral da Ifeza, Odete da Silva Vigas, a Ifeza se continua ao serviço na Inspetora-Geral Sessante-Halo-Ona, onde continua ao serviço do estabelecimento do Laboratório Nacional que controla o rango do produto ser o que irá reglir. A minha primeira vez, agora, a minha primeira vez, a prioridade da Némaca, a minha estrutura foi na Bema que a Tubele-Hala-Ona-Rena. Claro que a minha senha Fati continua com o plano da Némaca-Dirigente Sessante-Halo-Ona, e continua, e busca atua-dia melhora de atleta em bairro ou em mais. Para a União, a Inspetora-Geral Nesse-Hare Fati na construção e infraestrutura laboratório, também atua-dia baseado no laboratório Moça e Criteria-Ida. Depois de eu fazer o exercício internal sobre o departamento e a direção do Bema que incluímos os serviços laboratoriais. A informação na Bema que eu reti, depois de renover, que está colocando um orçamento para a reabilitação e infraestrutura na Bema que é ativa. Agora, quando eu desenho uma Bema que eu preciso de reino muito rápido, e o Inusá, a Tubele, inicia o processo da Némaca. Veio que eu desenho o Sernay e o Ministério das Obras Públicas, a me precisa, e eu falei, mecanismo de coordenação do Ministério Relevantes, a Tubele, a pressa Itatutama, Itatama, WTO, e Itatama, a Tama, sai membro da ASEAN, e a gente sai essa critérios, e da Timor-Leste, a ADR, a ASEAN. E a mandato estrutura FUN, a IFE Zanay se coordena a moto com a linha ministerial na Agência Internacional Sira, onde serviço a moto com a prevenção do direito do consumidor, onde na fatem reta-ha-hang, no non-ha-hang, rodeia-gba-saude. Dilma Sujeti, Xiemen.